Coladinho 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 Pegando um roupinho dela vai Pegando um roupinho dela vai Cuidado do rapaz Pega na cintura dela, vai Mas com respeito ao meu rapaz Pega na barriga dela, vai Mas com respeito ao meu rapaz Pega no menino de papai Pega no menino de papai Olha a caretinha que ele faz Pega no menino de papai Pega no menino de papai Pega no menino de papai Olha a caretinha que ele faz Nossa senhora Chora o coragem meu filho E é show André Gino, sei claro meu filho Chora o rimolinho Um gogó de asco porra mais